Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas, que são palestras de divulgação científica realizadas mensalmente aqui no Estúdio Físico de São Carlos, às terças-feiras, geralmente a terceira, terça-feira de cada mês, esse mês está sendo excepcional, às 19 horas, aqui no auditório do professor Sérgio Mascarenhas, no Estúdio Físico. Nós gravamos as palestras e disponibilizamos o vídeo em vários formatos e de várias maneiras. O DVD fica na biblioteca e nós fornecemos também para as escolas públicas que precisarem, nós fornecemos esse vídeo, é um material didático importante. E os vídeos ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ifisc.usp.br barra ciência19h. Ou então, para digitar no Google Ciência 19H, ele já dirige você diretamente para a nossa página, e ali você encontra todas as palestras que foram gravadas. Hoje nós estamos na 99ª palestra, e estão todas disponíveis lá. Você entra na página da palestra, você tem o vídeo, o DVD ou o MP4, você pode assistir inclusive no seu celular. E as palestras também são transmitidas pelo canal 10 da NET, o canal local aqui de São Carlos, da TV Acabo NET, e são transmitidas por demanda. Vocês podem solicitar para a equipe do Brás, e eles transmitem isso. E as palestras são reprisadas conforme a demanda. E nós transmitimos também as palestras ao vivo, nós estamos transmitindo ao vivo agora, pela TV da USP via internet, que é a IPTV USP. Bom, e o programa que a gente realiza desde 2004, tem sido possível graças ao apoio, tanto financeiro como de logística e tudo mais, aqui do próprio Instituto de Física de São Carlos, a diretoria, na verdade, na figura do diretor, o professor Tito José Bonagamba, que tem dado um apoio muito grande para a realização dessas palestras. E nós temos também apoio de alguns projetos da FAPESP e do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o CEPOF, que é o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, coordenado pelo professor Wanderlei Bagnato, aqui do IFISC. O INEO, que é o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria, que é um dos Institutos Nacionais de Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia. O CERTEV, que é o Center for Research, Technology and Education in Vitruis Materials, coordenado pelo professor de Gaisanoto, da UFSCar. Nós temos, inclusive, professores aqui do IFISC que fazem parte desse CEPIT-PAPESP. E o CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, coordenado pelo professor Elzão Longo, do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, que também tem professores aqui do Instituto que participam desse CEPIT-PAPESP. A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP tem dado um apoio também grande para nós, ao longo desses mais de dez anos que nós realizamos a palestra. O Instituto de Estudos Avançados, aqui da USP São Carlos, também tem dado um grande apoio. E a divulgação é feita pela Assessoria de Comunicação, aqui do Instituto de Física São Carlos. Mas também nós recebemos apoio do Projeto Contribuinte da Cultura, coordenado pela Fátima Camargo, que também faz divulgação das palestras. A Rádio Universitária, a FM, a 102.1 MHz, aqui de São Carlos, também ajuda na divulgação, assim como a rádio da UFSCar, a FM UFSCar. E a IPTV, que é a transmissora da Globo, aqui em São Carlos. Então, eu convido vocês a visitar a nossa página para verem as outras palestras que estão gravadas lá. Bom, e hoje é um dia especial. Nós temos um professor visitante da França. Então, eu gostaria de convidar a professora Beth Hartmann, aqui do UFSC, para fazer a apresentação. É um prazer apresentar o Patrick Peter, do Instituto de Física Astrofísica de Paris, na França. Então, o Patrick fez seu doutorado em 1992, na Universidade de Paris, com o Brandon Carter. E depois fez um post-doutorado por dois anos na Universidade de Cambridge, com o Stephen Hawking. Então, em 1994, ele obteve uma posição de pesquisa permanente em Médon, na França. Em 2002, obteve uma posição permanente de pesquisa do Instituto de Astrofísica de Paris, que é equivalente ao professor titular aqui, no Brasil. De 2004 a 2008, ele foi o chefe da divisão de teoria do IAP, e desde de março, março de 2014, ele está de reto associado do Instituto Lagrange, em Paris. O Patrick faz pesquisa sobre diferentes áreas relacionadas à cosmologia, cordas cósmicas atrativas para a inflação, a radiação cósmica do fundo e gravidade clássica. Mas ele também está interessado em questões fundamentais, como as fundações da mecânica quântica, sobre a qual ele vai falar hoje. Eu quero também mencionar que ele já escreveu dois livros. Então, ele é só aqui. É um livro sobre a cosmologia primordial. Acho que o termo é francês e inglês. E outro é um livro para o público geral, que explica os defeitos topológicos para o público geral. Então, muito obrigada. Você fez a viagem muito longa. Hoje vai dar essa palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. Luiz, a Bete, também a introdução. É muito legal estar aqui. Um prazer. Primeira vez na minha vida que eu estou em São Carlos. Já fui em vários lugares do Brasil. Conheço um pouquinho o Brasil. É por isso que eu consigo falar um pouquinho português. Então, eu vou ter que pedir desculpa, mas nem tanto assim. Desculpa vai ser o seguinte, que eu vou falar de um assunto um pouquinho complicado. Então, já que é um pouquinho complicado, eu vou colocar ao início umas formulações bem simples. Então, a verdade que vai acontecer é que o início da minha apresentação vai ser mais ou menos trivial. E depois vai se virar muito complicado e ninguém vai mais entender nada. Inclusive eu. Então, pelo menos em relação a isso vai estar tudo certinho. E, obviamente, eu vou fazer isso com o meu português ruim, como vocês vão perceber. Então, vai ser um pouquinho mais complicado ainda para vocês. Mas, por outro lado, já que eu vou fazer o esforço de falar português, eu vou pedir que vocês façam também o esforço de entender o que eu vou tentar dizer. Porque não vai ser meio óbvio. Meio avisar. Então, o meu seminário vai ter a ver com o mundo microscópico e sobre a realidade dele. Então, vou começar fazendo uma introdução com a história do átomo. Para começar com o mundo microscópico, na verdade, começar com o átomo. Vou fazer uma pequena história do átomo, tranquila, obviamente, e depois falar de luz, das partículas, eletrões, esse tipo de objeto. Que isso vai me levar à mecânica quântica. E, quando chegar lá, surpreendentemente, vai ter uma ligação entre a mecânica quântica, o vácuo e a cosmologia. Então, isso que eu vou tentar explicar um pouquinho também. Finalmente, eu vou mostrar uma outra visão da mecânica quântica, que não é a visão que todo mundo aceita. Então, melhor avisar vocês que não é um negócio de textbook, como se fala. É uma visão um pouquinho diferente. E mostrar um experimento que funciona como uma analogia à mecânica quântica. E, finalmente, eu vou terminar falando da questão do equilíbrio quântico e essas coisas. É a partir daquele momento que vai se virar um pouquinho mais sutil, digamos. Infelizmente, o fato de que vai ser sutil, eu vou ter que falar com o meu português, que não é nada sutil. Então, por isso que vai ser um pouquinho difícil. Então, vou começar, como se tiver que falar da teoria atômica, do átomo em geral, tem que começar falando do Demócrito. O Demócrito, que é supostamente... Desculpa, como se chama isso? Sim, supostamente esse cara aí, que provavelmente, de verdade, não tinha nada a ver com esse estado. Ele formulou uma teoria na época de menos 400, digamos, mais ou menos. A ideia era realmente extremamente simples. E se pensar em grego, na verdade, é muito simples. Você pega um pedaço de matéria qualquer, corta ela em dois pedaços, depois corta de novo, e de novo, mais uma vez. Assim, a chegar um momento que você não pode mais cortar. E se você falar grego, um negócio que você não pode mais cortar, na verdade, você vai chamar de átomo, o que quer dizer que não se pode cortar mais. Então, é muito simples. E de lá que vem a teoria geral dele. Que essa teoria, por muito tempo, o átomo mesmo, a noção de átomo mesmo, apesar de parecer um pouquinho trivial assim, não possuiu também realidade. As pessoas imaginavam que era uma maneira de descrever as coisas. Na ideal deles, por exemplo, toda a propriedade dos materiais tinha a ver com a forma do átomo. Podia ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. E as combinações faziam vários objetos materiais diferentes. E como essa história, podem ficar tranquilos, que não vou ficar assim falando da história, por enquanto estou 2.500 anos atrás, mas eu vou ir um pouquinho mais rapidamente no tempo, porque, como falei, na verdade, ninguém realmente acreditava nessa teoria. Até o nosso amigo Einstein, que hoje, esse ano é o ano dos 100 anos da relatividade geral, então, eu tenho que pedir desculpa, também mais outra coisa para pedir desculpa, que eu vou falar mais ou menos de tudo o que o Einstein fez da vida dele, menos a relatividade geral. Bom, mas, bom, eu sim um pouquinho com a cosmologia. Enfim, esse senhor, em 1905, isto é, 2.300 anos depois do Demócrata, em 1905, ele escreveu um artigo no qual ele mostrou, cujo título está aqui, bem claro, não é? Ouvi. Na verdade, nesse artigo ele mostrou que os átomos, na verdade, existem. ele pegou, era uma experiência que eu tinha feito pelo senhor Brown, algumas décadas antes, que ele reparou que se você pegar um pouco de água, assim, e colocar um material muito pequenininho dentro, ele vai se mexer sozinho, mesmo quando não tem nenhuma razão, vai se mexer sozinho. Por que vai se mexer sozinho? Justamente, foi isso que o Einstein explicou, dizendo, ah, gente, desculpa, só tem uma maneira de explicar isso, com átomos. Na verdade, os átomos se mexem com o efeito da temperatura, batem naquele pedacinho que está dentro da água, e por isso que aquele negocinho está se mexendo dessa maneira, porque ele estava se mexendo de uma maneira bem particular. E essa maneira bem particular, justamente, só se pode explicar com o átomo. Então, demorou bastante tempo, mas, finalmente, as pessoas aceitaram essa noção. Mesmo assim, antes, tinha algumas versões também de, geralmente, feitas pelos químicos. Os químicos estavam tentando estudar a propriedade da matéria. O Dalton, por exemplo, ele tinha a ideia, a noção do que tinha o átomo, que, na verdade, não era necessariamente real, que era a maneira de descrever. Ele tinha a noção de descrever o átomo como um objeto esférico, indivisível, e só tinha vários átomos com diferenças de tamanho e massa. Só isso. Então, um era maior do que o outro, por isso que tinha algumas reações químicas diferentes. E isso é um modelo que ele fez em 1803. Mas, de novo, ninguém realmente acreditava que era certo, mas, uma boa maneira de descrever as coisas. Depois, um outro modelo chegou quando as pessoas perceberam que existia carga elétrica. E dava para entender já que se tinha, que a matéria tinha cargas positivas e negativas. Então, o senhor J.G. Thomson, esse senhor aqui, que parece bem agradável, bem gentil, em 1887, ele fez uma teoria segundo a qual o átomo era mais ou menos tipo um pudim de paz. tinha as cargas elétricas saindo naquele pudim e estava mais ou menos interessante até o Einstein mostrar que o átomo realmente existe e, como o átomo existe, a partir daquele 1905, as pessoas estavam afim de saber realmente qual era a estrutura dele. De lá que vem o Rutherford. O Rutherford fez um modelo com o... Ah, esqueci de falar que o Thomson teve o prêmio Nobel em 1906, um dos primeiros prêmios Nobel. Então, o Rutherford, ele pegou aquele modelo de pudim e ele tentou entender mais. O que ele fez? Ele pegou uma folhinha de ouro e ele jogou eletrón acima dela e para ver como que os eletróns se deslemam um pouquinho da trajetória que eles têm sem a folha. E, normalmente, naquele modelo do Thomson, o désel deve ser muito fraco, bem fraco. E aí foi uma grande surpresa para ele porque, de repente, tinha alguns dos eletróns cuja désel não era só pequeno, grande, desculpa, mas também eles voltaram para trás. Isto é totalmente impossível no modelo do Thomson e um pouquinho para vocês perceberem o problema da época era um pouquinho atirar uma bala de verdade, de arma, através de um pedaço de papelão e a bala voltar. exatamente isso que acontecia para ele. Então, não fazia o menor sentido. Foi daí que ele inventou um modelo baseado sobre o sistema solar. Ele falou o seguinte, tem o núcleo aqui, dentro do qual tem toda a massa e toda a carga positiva. E o eletrón está se virando tranquilamente em torno daquele núcleo. Esse modelo não deu certo, obviamente, porque senão já seria acabou a palestra. E, tinha que explicar um pouquinho mais. Em 1903, chegou o Niels Bohr, um físico dinamarquês que apresentou um modelo que eu vou tentar explicar porquê que ele apresentou aquele modelo. Para esse modelo, ele ganhou o prêmio Nobel também em 1922. Eu dou todas essas informações, eu gravei aqui os números, os anos, porque não me lembro dessas datas. O modelo dele, o modelo do Bohr, está feito desse jeito, vem por essa razão. Porque, se você estudar o modelo atômico do ratoform, com o modelo atômico do sistema solar, é totalmente instável. Aliás, o sistema solar também é instável, mas o tempo necessário para ver essa instabilidade, não é o mesmo. A razão é a seguinte, se você pegar o núcleo, o núcleo tem os prótons, os nêutrons também, se você pegar o núcleo assim, é o eletrôn. O eletrôn, ele conhece a força elétrica devido ao núcleo. Então, essa força elétrica faz justamente que o eletrôn está se virando assim. Como ele está se virando, ele está acelerado, o objeto acelerado, ele tem um objeto com carga elétrica, se sabia já na época, que quando está acelerado, ele vai emitir uma radiação, ele vai emitir uma luz. Mas como ele vai emitir uma luz, é um pouquinho como se você pegar uma bolinha assim e virar assim, faz um barulhinho. Aquele barulhinho são ondas de pressão que saem. Então, é a mesma, uma analogia um pouquinho ruim, mas esse tipo de analogia é para entender por que o eletrôn, quando ele está se virando, ele está emitindo também radiação. Quando ele está emitindo radiação, ele perde um pouquinho de energia, porque a radiação tem energia. Como ele perde um pouquinho de energia, ele vai ficar um pouquinho mais, cada vez mais perto do núcleo. Mas aí, quando chega mais perto do núcleo, a força elétrica fica maior. Como a força elétrica fica maior, a aceleração do eletrôn fica maior ainda. E então, ele vai emitir mais radiação ainda. E assim por diante. Afinal das contas, era muito fácil fazer a conta do tempo de vida do núcleo desse jeito. Bom, era um tempo totalmente microscópico, esqueci o número mesmo, mas, enfim, em alguns milissegundos, ou não sei, qualquer retomo normal ia se desintegrar de uma vez. O que não era bem o caso. Então, o Bohr, ele, 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 inventou para o átomo a chamada teoria quântica do átomo. Ele disse o seguinte, ah, mas o eletrôn, ele não pode ir em qualquer trajetória. Ele tem que ter um órbito em torno do núcleo, mas um órbito bem específico. Não pode ser, tem que ser ou aqui ou aqui, mas não entre os dois. Como ele não pode ir entre os dois, obviamente, ele não pode emitir radiação. E como não pode emitir radiação, o negócio fica bem estável. Então, era uma solução, meio, como dizer, meio sem graça, porque não era realmente uma boa solução, era uma solução, porque que o negócio é estável, porque estável, de uma certa maneira, porque não pode ser instável. Bom, era meio complicado, mesmo assim, deu tudo certo. Agora, o eletrôn, o problema do eletrôn é que ele tinha que emitir luz. Agora, o que que era a luz? tinha duas teorias, antigamente da luz, uma teoria do Newton, também um pessoal muito simpático, como dá para ver, ele bem parece, muito gentil, um cara que teve uma característica dele, que tinha duas datas de nascimento. Ele nasceu em 1642, na Inglaterra, mas, pelo mundo geral, era em 1643, o que a Inglaterra estava usando, um outro calendário, na verdade. Bom, enfim, ele tinha essa teoria que a luz estava feita de partículas. E as interessantes, porque ele falou, tem uma frase, só no livro dele, chamado de Óptica, no qual ele diz que a luz, ela tem características de partículas e de ondas. É muito engraçado, mas, bom, ele obviamente não tinha a noção de mecânica quântica, mas era interessante de ler isso no livro dele, que é do século XVII, não é? Ou XVIII, não sei. E, por outro lado, tinha a teoria do Maxwell, que diz que a luz é uma onda eletromagnética, feita com campos elétricos e magnéticos. Então, é uma onda, claramente, nessa teoria. Então, obviamente, tem uma diferença entre as duas, então, tem que saber. como saber? É o senhor Thomas Hume que inventou uma ideia, que ele teve uma ideia absolutamente genial para ver qual é a diferença entre uma partícula e uma onda. Simplesmente porque, vocês sabem, tem uma parede assim com dois buraquinhos, assim, duas pendas, você joga uma onda, assim, uma onda plana desse lado e vai fazer interferências. Isso é o próprio desenho do Thomas Hume, no livro dele de 1800. Ele mostrou claramente que tem interferências. Então, o que acontece? Vamos ver um desenho. Tem um afundo, se você jogar uma partícula, essa partícula vai passar através daquele buraco, por exemplo, e vai chegar aqui ou do outro buraco, vai chegar aqui. Então, se você jogar muitas partículas assim, o resultado vai ter uma distribuição de partículas que vai ser uma aqui e uma outra aqui. mas a onda, como mostrei, tem essas interferências, então, se for uma onda, vai ter um desenho desse jeito, um desenho bem diferente. O que se traduz explicitamente assim, você tem, então, as duas pendas, você joga partículas assim, tem uma tela e, independentemente do que é verdade, partículas fazem dois traços assim na tela, onda faz vários traços. Então, era isso só no som, não é? Então, vamos fazer a experiência, Vamos ver o que acontece, o que acontece explicitamente, está chegando, aí pronto, tem vários traços assim, então, o resultado é que é uma onda, não tem como. Luz é uma onda, não tem como. Outra verificação, para ter mais certeza, realmente, a luz não tem jeito, é uma onda. é uma onda até o ano 1900. Aí, veio o Max Planck, ele estudou, ele estava estudando a radiação de corpo negro, a radiação de corpo negro, parece ter um nome bem complicado, na verdade, nada complicado, é só pegar um forno, tipo esse forno aqui, bem fechado, dentro de que tem luz, é só luz, e a luz não sai, ela não pode escapar, ela vai chegar, sempre tem, o forno está feito com espelhos, digamos, no comprimento de onda que dá, então, a luz entra dentro e fica lá, o tempo todo. E, se fizer a conta com o eletromagnetismo, que mostra claramente que a radiação, a luz, é feita de onda, se fazer a conta, simplesmente, chega naquele resultado, que pode parecer meio, bom, sem graça, também, mas que tem, é uma catástrofe, na verdade, por que é uma catástrofe? Porque a energia que está dentro daquele forno é infinita, uma energia infinita quer dizer que o negócio explode, então, segundo aquela teoria, fechar um forno, assim, numa temperatura qualquer com radiação de luz dentro, o forno vai explodir na hora, e, óbvio, isso não acontece, isso não é bem o caso, e o Max Planck, ele introduz, então, a noção do que, essa noção, que tem, que dentro do forno, na verdade, tem pacotes de energia, então, ele diz que a radiação estava feita de pacotes de energia, por isso que ele ganhou o prêmio Nobel também em 1918, mas, esses pacotes de energia, a gente chama de quântum, que é mesmo, não se sabia mesmo direitinho, e daí, de novo, que veio o senhor Einstein, que realmente, a gente vai encontrar ele o tempo todo, esse senhor é, para quem trabalha na física, o Einstein é uma pessoa irritante, eu diria, genial, mas é tão genial que é meio irritante, na verdade, enfim, ele estudou o efeito fotoelétrico, o efeito fotoelétrico é uma coisa que não fazia sentido na época, na época, por quê? Ele pega um pedaço de metal e joga a luz acima dele, uma luz, digamos, de alta energia, mas de baixa, de baixa frequência, luz de baixa frequência, você joga um monte de luz, assim, com uma energia maluca, nada acontece, aí, você bota um pouquinho de luz, mas de mais alta frequência, aí, de repente, saem alguns eletrões, de tal maneira que se pode fazer, assim, com o sistema fotoelétrico, que hoje em dia se usa em todo lugar, com detetor fotoelétrico e tudo mais, então, hoje é muito conhecido, muito conhecido, muito usado, agora, quem realmente entende o que está acontecendo não é óbvio, e o Einstein, ele fez uma, ele levou uma explicação bem complicada, na verdade, para quem está lendo o artigo dele na época, mas muito interessante, na qual ele pegou a mesma noção de pacote de energia do Planck, para dizer, na verdade, o que acontece, aquela onda eletromagnética, vamos dizer, é uma partícula, eu vou dizer que é uma partícula, como ela é partícula, ela vai entrar, ela vai pegar, a energia dessa partícula, ela é dada para a frequência, então, mais frequência, mais energia, e se ela tiver energia o suficiente, aí, ela pode ejectar um eletrão, é isso que está acontecendo aqui, e ele fez toda a conta, direitinho, e deu exatamente certo, então, não tem jeito, a luz é uma partícula, eu acabei de falar, de concluir explicitamente que era uma onda, agora que estou vendo que é uma partícula, então, chegamos a mais uma complicação, obviamente, e o senhor De Bruyne, que é 1924, ele diz, ah, mas espera aí, o eletrão agora, mesmo que é claramente uma partícula, aquele eletrão é uma partícula, ele falou, mas dá para entender o modelo do Bohr, o modelo do Bohr, lembrem-se que é um modelo baseado sobre a ideia que o eletrão pode ficar aqui ou aqui, mas não nas posições intermediárias, ele diz o seguinte, ah, mas o eletrão, na verdade, tem uma onda associada a ele, tal que essa onda, quando ela se vira de uma certa frequência, ela tem que, para poder fechar, ela tem que colocar o número de onda, senão ela não fecha, tem que fechar direitinho aquela onda, dá para ver nos desenhos, assim, e só tem algumas distâncias do núcleo que podem fazer isso, e isso explica todo o modelo do Bohr, bom, de novo, por isso que o De Broglie, também teve o prêmio Nobel em 1929, isso que é bom nessa história, todo mundo ganha o prêmio Nobel, é espectacular, mas ele diz uma coisa pior ainda, vamos pensar também naquela, naquele experimento de fenda dupla, agora eu vou fazer igualzinho, mas com eletrôn, dessa vez, eu vou jogar eles um por um, através das fendas, e o que acontece é o seguinte, não sei se dá para ver direitinho, mas vê que a tela lá, que a tela é preta, se tira os eletrões, e cada eletrão faz, aparece aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, bom, então isso é claramente uma partícula, você vê que faz um pontinho, uma partícula, tem jeito, aí se esperar um pouquinho mais tempo, tem um pouquinho mais de eletrões, assim, você está vendo vários eletrões em vários lugares, espera mais tempo, aí está começando a parecer algo esquisito, e se esperar realmente muito mais tempo, oba, chegamos no momento que tem interferências, então, que é isso, quer dizer, o eletrôn, que a gente acabou de chegar a querer uma partícula, também, na mesma experiência, mostra claramente que é uma onda, e mostra tão claramente isso, que o Feynman, ele disse sobre esse experimento mesmo, ele falou que era um fenômeno absolutamente impossível de explicar de forma clássica, de forma clássica, ele estava querendo dizer com trajetorias, bom, e que também eu amo a mecânica quântica, na verdade, e isso, então, como eu falei, me levou à noção de mecânica quântica, a mecânica quântica, é uma maneira meio complicada de explicar uma coisa que poderia parecer sempre, que é essa ambiguidade que existe entre onda e partícula, porque esse comportamento meio esquisito, que é a verdade, de vez em quando se comporta como uma onda, outra vez se comporta como partícula, é igual um pouquinho como aquele cilindro, pegar um, é só pegar um negócio assim, tipo um cilindro mesmo, e jogar a luz por aí, você vai ver um quadrado, mas jogar a luz no mesmo cilindro do outro lado, você vai ver um círculo, é a mesma coisa, na mecânica quântica, se faz uma experiência com luz, você vai ver partículas, uma outra experiência com a mesma luz, você vai ver uma onda, igual com tudo, então, o que aconteceu afinal das contas, foi uma formulação da mecânica quântica, e em vez de falar de trajetorias, de partículas e tudo mais, aí os pessoal inventaram a noção que mecânica quântica, finalmente, não há trajetorias, deixamos abandonar a noção de realidade, não tem nada assim, e vamos formular só o negócio como apenas uma formulação matemática, só isso, é tipo, a posição de uma partícula, a partir de agora fica mais difícil entender, desculpa, eu peço desculpa por a indescendência, mas a posição de uma partícula, mas vocês vão entender por que não é tão grave se não entender, a posição de uma partícula, na verdade, vai ser definida simplesmente como um operador, um operador sendo um objeto matemático que existe num espaço qualquer, que obviamente, essa frase que acabei de falar não faz o menor sentido, mas é normal, e tudo normal, então, como teve essa formulação matemática, ela mostra várias coisas, inclusive um dela é a noção de incertezas de Heisenberg, que quer dizer o seguinte, uma partícula, se você soubesse que essa partícula fosse bem localizada, digamos, realmente aqui, o simples fato de saber que ela está aqui, você não sabe mais a velocidade dela, e vale, a mesma coisa vale para a energia, se você conhece, saber que, se você pudesse medir realmente a energia da partícula, você não sabe mais quando você fez essa medida, então, tem uma uma flutuação intrínseca, desculpa, de novo, que tudo que falo parece meio maluco, mas é assim que existe o mundo, na verdade, é só dizer que tem algumas flutuações, o universo é totalmente maluco, ele faz mais ou menos o que ele quer, bom, mais ou menos, não totalmente, mas isso leva, por exemplo, isso leva a dizer, como falei, tem essa indeterminação, interteza, entre a energia e o tempo, agora, imagina o seguinte, vocês sabem que tem partículas e antipartículas, imagina o vácuo, agora, eu vou tomar o vácuo totalmente vazio, aí posso imaginar uma parte de partículas e antipartículas que, de repente, vai aparecer por um tempo muito breve e depois desaparecer, isso é uma flutuação que é possível segundo justamente essas intertezas, mas, isto era o vácuo, acabei de falar do vácuo e de uma certa flutuação, é isso que se chama de, bom, flutuações quânticas do vácuo, o que é uma são palavras que fazem muito legal numa sociedade assim educada, mas, o que quer dizer nada mais que, na verdade, na mecânica quântica não se pode fazer vácuo, o vácuo não é vazio, de uma certa maneira, sempre tem algumas coisas lá dentro, e isso é muito bom, porque, essas flutuações quânticas do vácuo, dá para ver elas aqui, isso que o Raul Abramo mostrou aqui, eu acho, em abril, não sei se vocês estavam aqui mesmo, mas, o Raul mostrou essa carta, que, essa carta de flutuações, bom, de temperatura, eu não vou explicar os detalhes disso, mas, são as flutuações primordiais do universo, porque o universo, segundo as nossas teorias, ele começou muito pequeno, e depois teve essa expansão, que também o Raul mencionou, e o Big Bang, ele tornou uma coisa muito pequena, e uma coisa enorme, gigante, e, aliás, o maior tamanho que a gente observa, está ligado aos menores tamanhos, ao tempo inicial, e, justamente, esse aí, o fundo cósmico é isso aqui, que a gente observa, nós estamos aqui, e todo o pontinho aqui é uma garacia, então, essa distância aqui é mais ou menos uns 13, pouquinho, bilhões de anos atrás, então, essas são as flutuações iniciais, mas, isso aqui acontece, se pegar a flutuação inicial, essa carta que eu mostrei, uma flutuação inicial entra mais dentro, e aí, vou esperar com o tempo passar, o tempo vai passar, essa flutuação vai se tornar uma flutuação que vai perceber a gravidade, vai perceber tanta gravidade que, afinal das contas, vão criar estrelas, estrelas, galáxias, tudo, tudo o universo, o universo, tudo inteiro, ele vem, segundo as nossas teorias hoje em dia, de nada, explicitamente, nada, o vácuo, você pega o vácuo, você não precisa mais nada do que o vácuo, é a teoria quântica, você tem o vácuo, você viu, começa com essa parte aqui, e dá para observar até aí, mas lá, entretanto, isso que é o tempo, e aí, tem a história do universo, que é um resumo, que eu não vou entrar também nos detalhes, mas você tem o Big Bang aqui, e nós estamos aqui, e nessa superfície, essa superfície que a gente observa como radiação de fundo, e tudo vem, na verdade, daqui, no momento do Big Bang, é que aqui, um pouquinho para lá, na verdade, que não tinha absolutamente nada, e a gente pode fazer as contas, digamos que, imaginamos que não tem absolutamente nada, só aquelas flutuações quânticas, devidas a Weisenberg, e vamos reproduzir a carta que a gente obtive, bom, eu não vou explicar como se faz essa conta, mas, isso que dá, quando a gente reproduz as contas, isso que são os dados experimentais, os pontinhos assim, é isso que é a predição, se o universo começou sem nada, o vácuo total, então, não é mal, sinceramente, é muito bom mesmo, e agora vou voltar, então, naquela formulação puramente matemática, eu disse que, bom, eu falei das incertezas do Weisenberg, agora tenho que dizer um pouquinho mais, nessa formulação, eles dizem que existe uma função de onda, não é mais uma onda, é uma função de onda, que, que simplesmente descreve a probabilidade de observar um determinado resultado, e, eu sei que também, um pouquinho desagradável, isso aí, mas, essa teoria diz o seguinte, bom, e tem a equação do Schrödinger, que, dá a evolução daquela função de onda, e que eu vou mostrar para vocês, que nem que tem o menor interesse, mas, vou mostrar, eu falei, sim, vou mostrar, não tenho muito interesse, mas, isso para dizer que realmente existe essa equação, e que alguém que vai trabalhar na física vai encontrar, várias vezes, então, essa equação, essa, essa função de onda, que é aquele negócio chamado de psi aqui, essa função de onda, quando a gente a conhece, a gente só sabe qual é a probabilidade de obter um resultado dado, o que, bom, faz pouco sentido, mas, fique tranquilo, faz mesmo pouco sentido, até o próprio Richard Feynman, que também, ele obteve o prêmio Nobel em 1965, e por que ele obteve o prêmio Nobel? Porque ele trabalhou na mecânica quântica, por décadas, e tentou entender tudo, e ele disse explicitamente, bom, ele disse em inglês, mas a tradução da parte interessante dos negócios, ninguém entende a mecânica quântica, inclusive ele mesmo, então, bom, podemos ficar tranquilos, ninguém entende, então, tudo bem, beleza, mas, na verdade, ninguém entende, a equação do Schrödinger também, ele valeu o prêmio Nobel também para o Schrödinger em 1933, bom, acho que vou parar com esses prêmios, não vejo nenhum, porque está se virando bem o fato, bom, enfim, o, eu acho que o Feynman disse isso, que ninguém entende a mecânica quântica, eu acho que tem uma boa razão, para isso ser o caso, a boa razão, é que, na verdade, que é o título também dessa discussão, não existe realidade, não existe, a gente pode fazer contas, nem ele mesmo que falou, que tem que, cada boca é calcular, pronto, é só calcular as predições da teoria, e checar que experimentalmente dá certo, e a gente fica feliz, é só isso, bom, tem algumas pessoas, o próprio Schrödinger, por exemplo, ele não gostou muito dessa noção, por que ele não gostou muito, dessa noção, por a seguinte razão, tem a, tem essa, essa ideia, do Borges também, de que ele falou o seguinte, tem o, o mundo microscópico, que não tem realidade, e tem o mundo macroscópico, graças a que a gente faz experiências, acima do mundo microscópico, tá, e tem os dois mundos diferentes, e não dá para ligá-los, e o Schrödinger disse o seguinte, ah, mas como assim, não dá para ligá-los, né, veja bem, eu vou pegar então agora, uma, uma partícula radioativa, que pode se desintegrar, em um objeto totalmente microscópico, só conheço a probabilidade dela se desintegrar, né, e se ela se desintegrar, eu vou colocar um sistema aqui, eu vou pegar um gato, um gato de verdade, né, que não é, não há nada mais macroscópico, né, um gato, ou poderia ser um ser humano, mas, bom, na época, ele pensou só um gato, bom, ele pega um gato, ele bota o gato numa caixa fechada, com aquele sistema que, se o átomo se desintegrar, o núcleo se desintegrar, aí ele vai emitir uma partícula, que, se ela for detectada, tem vários, se for, se for, se for assim, né, se for detectada, tem um sistema aqui, que vai, explodir uma taça, com um produto extremamente perigoso, que vai matar o bicho, então, enquanto o átomo não se desintegrou, o bicho está vivo, a partir do momento que o negócio se desintegrou, o bicho está morto, então, isso parece bem clássico, bom, todo mundo sabe que um gato é vivo ou morto, bom, infelizmente, segundo a própria equação do Schrodinger, na verdade, por isso que ele não gostou, da própria equação dele, é que o gato está vivo e morto, é isso que é a descrição da mecânica quântica, porque, na verdade, o átomo se desintegrar, enquanto você não mediu, ele não se desintegrou, ou igual, não interessa que ele se desintegrou, ou não, a partir do momento que você não mediu nada, não sabe, então, o sistema está em uma chamada de superposição, então, isso que é, acabado de falar, o gato está vivo e morto no mesmo tempo, bom, é isso que eu não estou falando besteira, não é isso, quer dizer, sim, mas isso é a teoria mesmo, não é? Bom, também tem um outro cara que não gostou dessa interpretação da mecânica quântica, podem adivinhar facilmente, é o Einstein, é o Einstein, ele escreveu um artigo com o Podersky e Rosen, em 1935, e ele disse, não, mas para aí, para aí, para aí, porque vocês dizem que não tem realidade, mas ele mostrou que existe uma maneira muito simples, na verdade, para quem gosta de física e de história da física, esse artigo é realmente um verdadeiro prazer para ler, ele pegou um sistema extremamente simples, ele disse, mas imagina, eu pego um átomo justamente que vai se desintegrar, ele vai se desintegrar, eu vou seguir, aplicar realmente as regras da mecânica quântica, então, ele vai se desintegrar em dois pedaços, um vai para lá, o outro vai para cá, eu vou esperar o tempo suficiente para eles não poderem mais se comunicar, porque se sabe que não podem mais comunicar a partir da velocidade da luz, se eles fossem uma distância maior do que daria para a luz passar daí para cá, eles não podem se comunicar, também isso é a teoria da relatividade especial do próprio Einstein, óbvio, enfim, aí eu vou medir, aqui dessa partícula, vou medir a velocidade, medindo a velocidade aqui, não adianta absolutamente nada para aquela que está aí, aquela que está aí, vou medir a posição, mas conhecendo a posição dela, conheço também a posição dessa aí, medindo também a velocidade, agora conheço também a velocidade aqui, então afinal conheço tudo, eu não mudei nada no sistema, então a posição e a velocidade existem, fazem sentido, então a mecânica quântica não está tudo, falta alguma coisa, é isso que ele diz. Bom, agora voltamos um pouquinho mais, voltamos no tempo, para apresentar duas outras pessoas, duas outras senhoras, o Louis de Brouin e o David Bohm, que eles fizeram mais ou menos a mesma teoria, o Louis de Brouin, de novo, que era o mesmo que eu falei, em 1927, ele apresentou uma teoria na qual você tem essa função de onda, então você entende o comportamento de onda, mas você tem também uma partícula que vai seguir umas trajetorias dadas pela própria função de onda, e que então é isso que explica um pouquinho mais tudo, depois eu vou dizer o porquê. Bom, isso foi chamado de uma interpretação ontológica, então, a palavra ontológica é uma palavra usada geralmente pelos filósofos, então é um palavrão para um físico geralmente, mas ela simplesmente quer dizer que existe uma realidade, então é uma maneira de descrever o mundo bem classicamente, digamos. Bom, ele apresentou isso na famosa Conferência Solvay de 1927, não foi, as pessoas não gostaram mesmo, porque será, não sei, talvez, porque o Louis de Brouin era um príncipe, um duque, enfim, era um nobre, geralmente os físicos não gostam muito de nobrezas, porque são todos um pouquinho à esquerda, à direita, à esquerda, sim, bom, mas também não estou tanto à esquerda também, porque o David por outro lado, ele era comunista, e por isso que ele teve que fugir dos Estados Unidos na época do McCarthy, e foi daí que ele chegou, na verdade, ele fugiu dos Estados Unidos para o Brasil, e foi por isso que tem uma grande escola de interpretação otológica da mecânica quântica aqui no Brasil, e, na verdade, eu mesmo aprendi essa versão da mecânica quântica aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com o professor Nelson Pinto Neto do Rio de Janeiro. Enfim, ninguém achava que era possível enquanto essa teoria estava feita em 1924. Era tão supostamente impossível que tem um cara chamado John Bell que ele fala que em 1952, quando o David Bohm fez de novo a mesma teoria, que ele viu que o impossível era feito. Então, realmente, tinha um problema. Mas, é muito esquisito se pensar bem, porque, na verdade, não era realmente outra coisa do que uma formulação ontológica. Essa formulação, ela diz, realmente, que vou calcular a função de onda, e, em vez de dizer que com essa função de onda tem uma simples probabilidade, essa função de onda me dá também a trajetória de várias partículas. Veja bem, esse experimento de Santa Dublina que realmente tem a ver com ondas de interferências, está explicada com trajetorias. Obviamente, essas trajetorias são meio malucas, é óbvio, porque tem um resultado de onda com trajetória de partículas. Então, deve ser meio maluco. Mas, é assim mesmo, e funciona direitinho. O que é muito engraçado, porque, de novo, essa continha não podia ser aceita na década dos anos 20, 30, porque não tinha computadores. é meio complicado fazer essa conta, mas, quero mostrar aqui também de novo, supostamente, era absolutamente impossível de explicar isso. Bom, desculpa, me parece totalmente possível. É tão possível que existe até um sistema análogo totalmente clássico, como eu vou mostrar rapidamente para vocês, porque eu estou perdendo tempo, eu peço desculpa, já, que eu talvez falar um pouquinho demais, tem uma analogia, um sistema totalmente clássico, muito legal, que foi inventado uns 5 anos atrás. É muito legal. Bom, foi uma teoria antiga, mesmo antiga, mas, enfim, você pega um shaker, como você faz o shaker em português? Esqueci, um negócio que vai, que faz vibrações, um vibrador, pega um shaker assim, e você põe acima dele uma panela com um óleo de silicone. E esse óleo de silicone, ele tem essa propriedade que a tensão superficial é muito alta. Então, você pega uma gota do próprio óleo de silicone e, como o negócio está mexendo um pouquinho, quando a gota chega no óleo, ela faz um ricochete. Ela vai fazer vários ricochetes. Eu vou mostrar só o duzento que está feito. E aí, tem um shaker que faz assim e você pode medir, você faz o filme por cima ou do lado. É isso que está com a festa. Agora, ela faz uma gota, uma gotícula, aliás, ela vai ricochetar desse jeito. Bom, você pode pegar ou uma ou, aliás, várias. E aí, vai fazer igual. você está vendo que já essa analogia, que tem essas gotas e elas geram uma onda. Então, você já está vendo que tem no mesmo sistema uma partícula e uma onda e uma gera a outra de uma certa maneira. Obviamente, tem um negócio que mexe, que faz vibrações por baixo. Então, essa é uma analogia. Mas, mesmo assim, é bem interessante. Vamos ver. Porque, normalmente, a gota está chegando e depois ela faz o ricochete. Mas, se eu acelerar um pouquinho, no momento que ela vai chegar, ela não vai chegar no mesmo lugar. Então, tem uma chamada de modulação sub-harmônica que faz a gota instável. Como ela é instável, o que vai acontecer? Que ela vai se mexer. em vez de ricochetar simplesmente no mesmo lugar, ela vai ricochetar e depois se mexer. Então, agora, eu só pego só uma foto por um, vou tirar sua, uma imagem para ricochetes e o que acontece? Parece que, apenas o modo horizontal, parece que a gota está andando. Ela está indo. E você viu? Aqui, claramente, tem uma onda e uma partícula. E as equações para descrever isso são quase as mesmas do que as equações do De Broglie, que ele propôs nos anos 1924. Vou mostrar um filme mais geral. Então, isso que é a trajetória naquela panela, na panela circular. Então, essa é a trajetória. A cor indica também a velocidade. Isso é esperar, esperar bastante tempo. E o que acontece é que, quando eu faço esse tipo de desenho, parece que a velocidade e o lugar estão construindo uma imagem que não é qualquer imagem. Você presta bem atenção, você viu? Tem, na verdade, essa forma, não é? É isso que é uma distribuição de probabilidade. Igual na equação do Schrödinger. Por que distribuição de probabilidade? Porque se eu pegar realmente essa panela e não olhar por um tempinho e depois eu dizer onde fica a partícula? Não sei, porque a trajetória é tão maluca que não tem como saber. Porém, eu posso dizer qual é a probabilidade de ela ficar aqui ou aqui ou aqui. Só porque, quando ela passa em alguma região, ela passa com uma velocidade maior ou menor. O que muda, então, o tempo que ela fica naquele lugar. E se eu esperar muito tempo, me dá a probabilidade da partícula estar aí. Bom, essa distribuição de probabilidade, o que é genial nessa experiência é que essa distribuição ela tem a ver exatamente com uma onda. Porque naquele sistema, quando você mexe com o negócio, faz uma onda chamada de onda de Faraday, conhecida desde o século XIX, que é um modo próprio de oscilação daquela panela. E essa justamente é a mesma coisa do que a distribuição de probabilidade. Então, realmente, estamos num sistema bem análogo à mecânica quântica. Vamos por diante. podemos ter também estados ligados que fazem igual à regra do Bohr. Eles são ligados assim, ou assim, ou assim, mas não entre os dois. Portanto, tem aquela onda. Mais uma coisa mais interessante, mais engraçada ainda, naquela panela, eu posso botar pedaços de negócio que dá para impedir a partícula de passar. Então, a partícula tem que passar pelo buraco. Mas a onda vai se mexer em tudo. São retratos de verdade de uma trajetória dada. As trajetorias, elas são essas. Bem complicadas, não é? Na verdade, se olhar muitas trajetorias, aparentemente, está totalmente aleatório. Tem até um episódio no negócio, até o Morgan Freeman achou que era interessante. Então, imagina, não sou eu, não sou isso, eu, viu a trajetoria das partículas, totalmente maluca, e bem surdo. mas essas são trajetoriais de verdade, isso é um sistema totalmente clássico. Eu não fiz nada. A partícula, a partícula está chegando aí, vai passar, vai fazer um, enfim, qualquer coisa. Interessamos, porque depois se tenta reproduzir aquela figura de interferência. É a predição da mecânica quântica e o negócio de armênio assim são os dados experimentais. Lembra-se que o Feynman disse que era impossível de entender de maneira clássica. Isso aí é uma experiência totalmente clássica que funciona perfeitamente bem. Mas agora vocês podem dizer, bom, tudo bem, tem uma analogia clássica, quântica, igualzinho, beleza, está funcionando direitinho. Agora, o que é isso? me aprende. Na verdade, quase nada. Porque eu preciso, bom, muito bem, eu tenho uma descrição da natureza como o átomo do demócrito. É ou não é verdade? Não interessa. A partir do momento que eu não tenho uma experiência que realmente poderia mostrar a diferença, é filosófico. É ou não é? Mas realmente não interessa. Agora vou ir um pouquinho mais para frente e vou pedir mais esforço ainda, mas daqui a pouco termino. Pedir mais esforço para entender uma coisa bem legal, que é um negócio chamado de equilíbrio quântico, que nem todo mundo conhece. Equilíbrio quântico é o seguinte, eu falei que a probabilidade de medir alguma coisa está dada pela teoria, pela função de onda. E isso, digamos, por exemplo, numa teoria qualquer, é isso que deveria ser o caso. Agora, quando tem trajetórias das partículas, a probabilidade não é só a probabilidade, mas tem uma distribuição, digamos, estatística. Eu posso colocar várias partículas do jeito que eu quero. Existamente, isso que é o problema daquela teoria. Porque essa distribuição de partículas de verdade que eu vou jogar tem que ser aquela distribuição dada pela função de onda. E todo mundo fala que, por que seria isso? Na verdade, na mecânica quântica se chama de regra de Born. É um cara chamado Born que inventou essa regra e deu certinho. E ninguém questiona. Mas, naquela teoria, tem que questionar. Por que deveria ser isso? É meio assurdo. Então, obviamente, a solução para saber o que vai acontecer é, vamos tomar um exemplo. Esse é um exemplo de uma partícula numa caixa fechada em duas dimensões porque é mais fácil fazer a conta para entender. Então, em vez de pegar essa distribuição inicial, eu vou pegar essa distribuição aí que não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Então, se eu conseguir produzir essa configuração, eu vou ter um outro resultado que não vai ser igual àquele da mecânica quântica. Que é óbvio. Agora, o que acontece é o seguinte. Veja, isto é uma típica trajetória quântica. Eu mostrei que as trajetórias quânticas são bem malucas. Nessa situação, esse é o tipo de trajetória. Mas é tão maluco que se eu considerar duas trajetórias que começam quase no mesmo ponto, uma chega aqui, a outra fica aí. Chega aí. Eu devia ter feito isso de duas cores. Mas, enfim. Isso mostra um fenômeno chamado de mistura caótica. Quer dizer que todas as minhas partículas, elas vão mexer em todo lugar com trajetórias totalmente malucas. Tão malucas que é isso que é a evolução. É isso que eu comecei com isso enquanto deveria ter isso. E aí vai o tempo por diante. Fica assim, rapidamente fica assim e depois assim. E você viu que agora a diferença entre os dois não dá mais para ver. Então, essa regra de Born que foi inventada pelo Born para a mecânica quântica, agora está explicada. Está tudo explicado. É melhor ainda. Então, de uma certa maneira, essa visão da mecânica quântica é melhor do que a visão usual, digamos, chamada de Copenhagen, que foi inventada nessa cidade. essa visão é um pouquinho melhor porque explica até essa regra maluca. Tem, tipo, uma trator. É um pouquinho como, tem um outro exemplo, por exemplo, você viu, isso aí é realmente muito diferente entre as duas predições e logo chega nesse resultado. Então, tem um negócio chamado de relaxamento em direção ao equilíbrio. Quer dizer, o seguinte, quando a situação é essa, longe da situação que deveria ser na mecânica quântica usual, isso se chama fora do equilíbrio quântico. E quando chegamos no mesmo lugar é que é o equilíbrio quântico. É um pouquinho igual, na verdade, bem parecido, por isso que a palavra está chamada desse jeito, é exatamente parecido ao equilíbrio térmico usual. Imagina, se você pegar uma caixa também de novo fechadinha assim desse jeito, tem a caixa e você põe um monte de partículas em algum lugar e nada mais. Então, você pega essas partículas aí e depois você abre. Eu não me lembro como se chama em português, é um negócio de Jules, é o Jules que inventou isso, mas, enfim, você põe todas as partículas no lado da caixa e abre. O que vai acontecer? Aquele sistema é totalmente fora do equilíbrio térmico, obviamente. Quando abre, todas as partículas rapidamente, desculpe, elas vão fazer uma difusão em toda a caixa e muito rapidamente você vai encontrar o equilíbrio térmico que todas as partículas se distribuem dentro da caixa de uma maneira uniforme. é isso que é o equilíbrio térmico usual. Essas aí, elas estão fazendo exatamente igual. Enfim, então, digamos, isso é meio complicado porque agora se eu pensar num sistema muito fora do equilíbrio, eu vou pegar aquele sistema bem fora do equilíbrio, eu vou esperar um microsegundo e ele vai chegar no equilíbrio. Mas o problema é que todas as partículas agora, elas estão no equilíbrio quântico. Então, de novo, essa interpretação ela explica a regra de Born, ela é legal por isso, ela dá uma trajetória para as partículas, está tudo legal, tudo bonitinho, mas, de novo, é um pouquinho filosofia, porque, seja desse jeito ou simplesmente com a regra de Born e a interpretação do Copenhagen, na verdade, se vira a mesma coisa. então, não tem como checar a diferença entre essa teoria, porque, na verdade, afinal das contas, nós somos físicos, queremos ver uma diferença. Uma teoria tem umas predições. A predição, depois a gente faz uma experiência, funciona ou não funciona. É só isso, por isso que falei, filosofia é outro assunto, filosofia é, você fala gentilmente, não tem predição nenhuma, ou você está certo ou você está errado, mas, na verdade, não adianta nada. Agora, na física, ou você está certo ou você está errado, ponto. E, para saber isso, tem que poder fazer uma experiência. Todas as partículas do universo, o universo, digamos, depois do Big Bang, 14 bilhões de anos atrás, elas se misturam, desse jeito, com essas trajetórias malucas, elas se misturam todas. então, não tem chance nenhuma, pensamos, não tem chance nenhuma de observar esse relaxamento em direção ao equilíbrio, o que é justamente a única diferença entre essa formulação da mecânica quântica e a formulação usual. Ah, mas não, para aí, não é exatamente a mesma coisa. No universo primordial, justamente, eu falei que todas as partículas tiveram 14 bilhões de anos para se mexer. Mas, ao início, bem logo no início, e, como falei, nos tamanhos de ondas muito grandes, isto é, quando o universo era muito, muito, muito pequeno, que era, como falei, flutuações do vácuo, essas flutuações do vácuo, quem diz que, ao início, no momento do Big Bang, eram no equilíbrio quântico? Bom, você vai dizer, tudo bem. elas não eram no equilíbrio quântico? É daí. Porque, rapidamente, e um tempo muito, muito rápido, vão equilibrar e pronto, acabou. Não, porque tem um outro negócio que o Raul também mencionou, que é a taxa da expansão. E a taxa da expansão, ela começa com um certo valor. Tem a taxa da expansão que dá um tempo característico do universo, digamos, é um tamanho característico do universo. Tem aquele tempo de relaxação, também, que também dá um tempo característico, e também, essa situação, digamos, daqui para lá, ela tem um comprimento de onda. Aquele comprimento de onda tem que comparar ao tamanho do universo que está dado para a taxa de expansão. Então, um tamanho maior que a taxa da expansão, se ele for maior que a taxa da expansão, na verdade, ele não vai relaxar. É isso que foi mostrado recentemente para um senhor chamado de Antony Valentini, que mostrou que existem algumas situações no universo primordial justamente para descrever essa parte aqui e para descrever os comprimentos de onda maior. Que, nessa situação, eles não têm tempo de equilibrar. Infelizmente, não posso entrar nos detalhes, não posso dizer realmente porquê, mas tem a ver com conselidade, com coisas assim. Mas, eles ficam, digamos, congelados no estado de fora do equilíbrio. e depois eles se viram naquela foto. Naquela foto, como que vai acontecer? Afinal, eu falei que isso que é a comparação entre a predição, mas essa predição é quando a flutuação do vácuo, elas estão no equilíbrio quântico. Aí, obviamente, eu não mostrei essa parte, não insisti nessa parte ao início, mas é essa parte que é mais interessante. é isso que finalmente eu estava querendo terminar com um trabalho que eu estou querendo fazer também. Naquela parte aqui, mostra que, na verdade, a predição parece muito boa, mas tem alguma coisa que poderia, poderia, não se sabe exatamente, mas poderia se virar um pouquinho diferente do que a predição normal. O que justamente, como veem nessas curvas, seria exatamente uma predição se o vácuo fosse, eu sei que essa última frase pode ser realmente meio maluca, mas se o vácuo fosse fora de equilíbrio quântico. Então, pegando o vácuo fora do equilíbrio quântico e calculando tudo por uns 14 bilhões de anos, chegamos naquela curvazinha aí, ou essa vétua, ou essa aí, que fica um pouquinho por baixo daquela curva geral. aqui são comprimentos de ondas um pouquinho menor, bom, quando eu digo um pouquinho menor, quer dizer, milhares de anos de luz, obviamente, porque para a gente é muito pequeno, por esses comprimentos de ondas, eles tiveram tempo de equilibrar. Então, a predição entre a teoria com trajetorias ou a teoria sem trajetorias é a mesma. Por isso que, aqui, essas curvas se mexem numa única curva e pronto, acabou. Aí, aqui não tem nada para ver. E justamente, aqui, a predição é exatamente o que a gente obteve. Agora, nessa parte aqui, que poderia também ser simplesmente, porque tem que ser honesto, poderia ser também simplesmente uma flutuação estatística naqueles dados, eu não vou entrar nesses detalhes, mas poderia também ter um significo mais profundo, o que justamente poderia haver daqui. Por isso que eu botei aqueles puncinhos assim, porque não dá para saber, mas queria insistir, porque justamente, talvez seja o único lugar que a gente vai poder ver outra coisa e justamente acontece que tem algo potencialmente errado. Enfim, resumindo, estamos esperando que a trajetória, as trajetorias podem ser usadas ou não podem ser usadas, tanto faz, para quase todos os sistemas quânticos que a gente usa hoje em dia. Funciona magnificamente bem, com trajetorias ou sem trajetorias, tem até químicos que usam trajetorias porque é mais fácil de fazer essas contas de vez em quando, tem físicos que prefiram não usar porque é mais complicado, por exemplo, se quiser fazer uma coisa, um negócio chamado de teoria quântica dos campos, que é um pouquinho mais complicado com essa versão da mecânica quântica, mas, enfim, pode usar ou não usar de novo e isso é uma, seria só razões filosóficas. Agora, tem essa predição diferente do que se saiba só no universo primordial que poderia dar uma maneira, um jeito de verificar se tem ou não tem trajetória quântica. eu acho que, então, vou terminar assim. Muito obrigado pela sua atenção. Eu não sei como entra aqui naquela interpretação clássica onde entram as desigualdades de Bell, as inequações de Bell. Dá para cumprir elas com aquela interpretação clássica? Ah, não, elas não têm, essas equações não têm uma interpretação clássica, justamente. Tem muita gente que reclama dessa formulação da mecânica quântica porque eles acham que é clássico demais. E, por outro lado, eles dizem, mas veja, a trajetória é totalmente maluca. E, geralmente, tem que dizer, não, mas a trajetória é maluca porque não é uma trajetória clássica, justamente. Então, tem gente que diz que é clássico demais, mas também falta um pouquinho de classicismo. Então, bom, é clássico demais ou não é? Não sei, mas, enfim, mas não é uma não é uma teoria clássica, é totalmente diferente, é bem quântico, mas dá para entender um pouquinho como na trajetória de uma partícula existem as forças, digamos, clássicas, tipo a força elétrica, a força de, bom, tem várias forças na mecânica clássica e também nesse sistema existe uma força quântica que vem da função de onda e é por isso que essa força quântica tem características bem diferentes porque vem da função de onda e daí que dá o comportamento ondulatório da partícula. Então, essa situação de um sistema quântico fora do equilíbrio, como você tinha mostrado, ali da evolução partindo de uma situação inicial para uma situação de equilíbrio, com o tratamento normal de função de onda não existe isso, não tem sistema quântico fora do equilíbrio, não tem como a função de onda. Como assim? A função de onda não existe? Não, porque o que você mostrou ali, nessa analogia com trajetória, nessa analogia meio clássica, você colocava o sistema numa situação fora do equilíbrio e via que ele evoluía para uma situação de equilíbrio. Você mostrou isso comparando com que no sistema quântico descrito por função de onda estaria o tempo todo em equilíbrio. Com o tratamento de função de onda, então, para a mecânica quântica, não tem essa situação de fora do equilíbrio. Não teria como, se você me disse que se eu fosse lá e fizesse uma medição, comparasse e disse ah, parece que eu consigo fazer o vácuo e ficar fora do equilíbrio. Isso com função de onda não tem um análogo. Ah, sim, sim. Não, 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 justamente. Uma boa pergunta. Tem o... Não, a função de onda se precisa absolutamente para chegar no equilíbrio, justamente. Então, inclusive, para as flutuações do vácuo também, porque o vácuo, por incrível que pareça, o vácuo também tem uma função de onda. Por isso que não é uma onda da partícula, tem uma função de onda. O sistema é muito mais complicado, na verdade, já que era bastante complicado, a pessoa desculpa por isso, mas é mais complicado, na verdade, do que aconteceu o seguinte, que um sistema qualquer tem uma função de onda que, independente do fato de que tem ou não tem partículas, depois se põem as partículas, mas inclusive o vácuo. O vácuo também tem uma função de onda. O universo total tem uma função de onda. E por isso que podemos ver essas perturbações iniciais como perturbações da função de onda do universo. De lá que se vira complicado, porque geralmente diz ah, mas tem um sistema clássico que é grande e vamos medir alguma coisa de um sistema quântico que é pequeno. Ah, mas agora o universo também tem que ser quântico. Então, quem vai medir o universo? Ninguém. Não existe um observador fora do universo, porque é o universo mesmo. Por isso que precisa mesmo da função de onda. E justamente isso que é um dos grandes problemas hoje em dia da mecânica quântica, apesar do que eu falei, é que na verdade o sentido mesmo da função de onda não é bem claro. Não é realmente uma onda, por isso que se chama de função de onda, não é bem uma onda, mas tem uma certa forma de realidade, digamos. E naquela visão que eu mencionei do De Broglie-Bohm, a função de onda existe também mesmo, além das partículas. Tudo existe na formulação, por isso que se chama de ontologia. No experimento que você mostrou com a gotinha de óleo de silicone, no experimento da dupla fenda com fóton ou com elétron, o que eu sei de resultado que o pessoal fala é que se você tentar colocar um detector para medir se a partícula passou por uma das fendas, o resultado vira como se ela estivesse passando por uma fenda só. Exatamente. Está certo. Existe isso para a gotinha também? Justamente. É isso que é legal, porque você está tudo certo. Exatamente. Quando a gente faz... Isso que é uma das visões do problema do Eisenberg, das incertezas do Eisenberg. O negócio é o seguinte, quando você quiser medir alguma partícula, você tem que jogar luz acima dela, obviamente. Então, quando tem que medir uma partícula muito pequena, você tem que mandar uma luz muito pequena também. Então, com frequência muito alta. Então, com energia muito alta. Então, com momento muito alta. Então, quando você quiser medir, com momento mesmo, quando você quiser medir, vai mudar uma energia muito grande e vai mudar a velocidade. E justamente, o que você disse é totalmente certo, quando fizer a experiência de duas fendas duplas, assim, justamente, tentar medir vai acabar totalmente com o sistema quântico, por causa disso. Mas é por isso que esse sistema clássico é espetacular, porque é totalmente clássico. Então, dá para medir, mandar luz, a luz não adianta nada, não faz absolutamente nada, é totalmente desprezível. Portanto, você fica com o efeito, entre aspas, quântico, porque você tem essa distribuição de interferência. Então, por isso que é legal. Agora, eu sei que tem experimentos que estão feitos hoje em dia que tentam justamente, o que você diz? Por exemplo, eles fazem interferência com sistemas que não são só eletrões, mas com, por exemplo, tem uma molécula famosa chamada de Fullerene, que se chama de C60, que é 60 átomos de carbono, e uma grande, uma molécula bastante grande, e eles tentam fazer isso, porque nesse caso, botar um pouquinho de luz não vai perturbar muito o sistema. Bom, mas por enquanto é ainda complicado e não se sabe fazer, mas tem, por exemplo, aquele gato do Schrödinger que eu falei, tem gente que estão tentando fazer a mesma experiência, de uma certa maneira, com vírus. Pegamos um vírus, um vírus é um negócio que vive, que tem vida, e eles querem usar vírus para fazer essa experiência, para ver interferência, do vírus com ele próprio. Então, eles estão vendo realmente um vírus vivo e morto no mesmo tempo, quer dizer, que ele vai passar aqui ou aqui, num buraco ou no outro. Por enquanto, de novo, são experiências que eles estão querendo fazer. A técnica ainda não chegou nesse ponto, mas está melhorando. E cada dia melhor. Oi, boa noite. Talvez fuja um pouco do tema da palestra, mas já que a gente pode considerar que o observador já não pode mais ser banido da experiência ou ser colocado a parte da experiência, ele faz parte da experiência, e nesse caso é a consciência que faz parte da experiência, então, você tem alguma posição de se a consciência poderia, de certa forma, estar agindo anterior a esses fatos que você está relatando? Alguma coisa nesse sentido? Sim. Sim, também isso foi uma questão que foi considerada no passado, várias vezes, e justamente antes de chegar naquele ponto que dá essa trajetória e tudo, a interpretação usual da mecânica quântica em termos de medir ou não medir, não sei o quê, chegou a ser justamente isso, mas precisa de uma consciência porque senão, enquanto não tem consciência, não tem medido mesmo, porque pode pensar também que o aparelho na máquina para medir, você vai medir a posição da partícula, a velocidade da partícula, afinal, você vai sempre medir uma posição, seja uma posição da partícula mesmo ou a posição, você quer medir a velocidade, mas isso é a posição também do computador de velocidade, então, afinal das contas, eu só faço as contas de posição, mas antes de qualquer um ver, você pode imaginar que também o sistema inclusivo à experiência é quântica, então, se a posição for indeterminada, a posição do negócio também é indeterminada e quem determina realmente o negócio é o ser humano que olha, então a consciência mesmo que olha. Tiram várias teorias que tentaram explicar desse jeito. Eu tenho uma posição entre aspas, filosóficas em relação a isso, que é a seguinte, dizer que se precisa consciência para explicar a mecânica quântica é uma hipótese extremamente forte, porque ela bota o ser humano ou a consciência em geral realmente no meio do lugar. Estou totalmente agnóstico em relação a isso, mas eu acho que, por enquanto, não estamos chegando naquele ponto. Quer dizer, para mostrar essa hipótese extremamente forte, temos que, como se fala, para acreditar em uma coisa muito incrível, você precisa de uma prova incrível também, uma prova extraordinária. O mais extraordinário é a predição, o mais extraordinário tem que ser a observação. Agora, por enquanto, eu acho, sinceramente, que não precisamos disso, porque justamente existem formulações da mecânica quântica, tipo aquela de Bohm-de-Breuil, que não precisam da consciência, porque a partícula, ela está em algum lugar. Não precisa medir, não precisa medir ela para ela estar em algum lugar, já está. Então, por isso que, por enquanto, antes de chamar a consciência, na ajuda da gente, precisamos já mostrar que essa teoria está errada. Mas enquanto ela não está errada, tem duas opções. Ou as partículas existem, possam uma realidade mesmo, ou é a consciência, digamos, humana, por exemplo, que dá a realidade à partícula. As duas interpretações, por enquanto, é verdade, que são parecidas. Então, por enquanto, é uma escolha filosófica. Mas, para mim, que eu sou físico, eu prefiro pensar que a partícula tem uma realidade, vamos ver depois se isso está certo ou errado. Mas isso é justamente uma hipótese científica, que podemos, temos que checar todas as conclusões, todas as predições, e depois fazer o experimento. Então, não é só uma posição, por enquanto, é uma posição, mas é uma posição que vem do fato que não tem como saber por enquanto, mas daqui a pouco, com sorte, a gente vai saber mesmo. para entender melhor aquele grafo que você colocou lá, onde possivelmente haveria uma diferença entre as duas provisões. Os pontos são o quê? Pelo que eu entendi, a parte que você falou que é dessas teorias envolvendo trajetórias, por exemplo, a curva azul, a parte que está mais distante do... Então, sim, essa parte aqui, essa parte representa, eu não quis explicar realmente os detalhes dessa curva, mas é uma curva extremamente famosa para quem trabalha na cosmologia, e ela mostra o quanto que tem de diferença de temperatura, ou de comprimento de onda, ou de qualquer coisa que você quiser, mas de temperatura, isso que está escrito aqui, na verdade, são temperaturas, são milikelvins aqui, então é temperatura muito baixa. Então, a gente observa o céu em todo lugar, em toda direção, isso aqui, e a gente faz uma carta. Isso é carta de diferença de temperatura no céu, uma vez que, bom, tem que limpar um pouquinho essa carta, mas eu acho que também o Raul explicou um pouquinho isso aí há alguns tempos atrás, mas enfim, isso que é a diferença de... a cor aqui, isso é mais quente, isso é mais frio. e com o tamanho, digamos, isso aqui é um pequeno tamanho, daqui para lá é um grande tamanho. E, digamos, podemos calcular o quanto que tem de temperatura diferente, dependente menos do tamanho. Aí chega nessa curva, isso aqui é o tamanho, esse aqui é muito pequeno tamanho, isso é grande tamanho. Isso aqui é a diferença. Dá para ver que tem várias oscilações, mas assim, enfim. e lá tem... então é isso que é a diferença de temperatura como função do tamanho. E os pontos são tirados dos seus dados experimentais. Exatamente. Os pontos são tirados dos dados observacionais. Da carta que eu acabei de mostrar antes é a curva e a predição teórica. E como é que vem aquelas barras de erro dos pontos experimentais? Essa parte que eu não estou entendendo. a barra de erro. Porque você tem um resultado experimental que claramente tem uma dispersão maior para essa parte, ela nem é uniforme. Obviamente. Estou tentando entender essa parte. É isso que é também uma muito boa pergunta, porque o negócio é o seguinte, o problema, porque quando eu digo isso aqui mais ou menos, por aqui, esse ponto aqui, seria uma diferença angular, quando eu falei de tamanho é angular, uma visão angular do seio, e uma diferença angular maior que pode ser. 180 graus, mas aí você tem muito poucos pontos com 180 graus de diferença. Então, como tem muito poucos pontos, tem uma barra de erro grande, que é isso que é chamada de variança cósmica. Agora, para os pequenos comprimentos de onda, tem milhares, literalmente, milhares de pontos que estão ligados com um pequeno ângulo. Então, a barra de erro é totalmente desprezível, porque tem a barra de erro aqui também, nem dá para ver de tanto pequeno naquele, por isso que os dados assim são simplesmente incríveis, porque, mas é assim mesmo. Mas o que acontece é que o tamanho, o comprimento de onda pequeno, pequeno aqui, eles, na verdade, vêm, foram, como dizer, foram dentro do nosso universo antes daqueles comprimentos de ondas pequenos, grandes, aqui. Por isso que, se tivesse qualquer possibilidade de observar alguma diferença, justamente, vai ser por aqui. E justamente, acontece que tem, tem alguma coisa, que, bom, eu não sou outro assunto, mas lá tem uma diferençazinha, com barra de erro grande, infelizmente. A teoria das trajetórias baseia também na função de onda. Então, elétrons também teriam movimento oscilatório. E se eles têm movimento oscilatório, qual seria essa força que faz essa oscilação? Não, o elétron no núcleo, por exemplo, se você está querendo dizer, no núcleo, o elétron teria uma trajetória? Não, não, é porque, por exemplo, na gotinha, a gotinha, ela tem um movimento oscilante. Ah, sim, sim. Então, eu queria saber se as partículas também teriam movimento oscilante, se elas têm movimento, qual seria essa força? Desculpe, eu não tinha entendido. Ah, não, não, justamente, isso é ótimo, então, o que eu quis dizer, que, realmente, o que eu mostrei é uma analogia, porque, como eu falei, tem um sistema externo, tem um shaker que dá essa vibração de fora, então, não é exatamente um verdadeiro sistema igual ao que seria uma mecânica quântica normal. Para o eletrôn, por exemplo, ele não tem, justamente, esse modo vertical, ele só tem o modo horizontal, de uma certa maneira, porque estamos vendo aquele sistema como função de onda, como um sistema bidimensional, por isso que a gente tira a oscilação, porque a oscilação é na terceira dimensão, justamente. E o que acontece é que, isso que, de uma certa maneira, pode ser engraçado, talvez tenha a ver com outras dimensões, dimensões extras, que vêm, por exemplo, de outras teorias, a teoria das cordas, coisas assim, o eletrôn, ele tem, ele está vendo como funciona, o eletrôn, a gota, ele está vendo como função de onda, na verdade, a terceira dimensão, um sistema que vive na terceira dimensão. E dirá que, justamente, tem gente que pensa que talvez a função de onda viva no mundo em mais alta dimensão, que por isso que tem esses efeitos complicados. Mas, também, isso tem gente que tenta desenvolver essas teorias baseadas sobre essa analogia, mas, por enquanto, é realmente só uma analogia, é um componente, um modo vertical, justamente, tiramos, porque imaginamos que não faz sentido nessa analogia. respeito novamente àquela interpretação de trajetórias, voltando à questão da incerteza de Heisenberg, então, ela simplesmente seria uma propriedade matemática pela transformada de Fourier, só, e aí se conseguiria medir, entre aspas, posição e velocidade simultaneamente. Não medir, a partícula tem posição e velocidade, é isso que é bem diferente. Só que aí, se não consegue medir, só pela questão de, sei lá. Só pela questão de energia. De energia, basicamente. Não, e porque também, está certo nisso, que a partícula, como mostrei, que a trajetória, as trajetórias são bem aleatórias naquela função de onda. Então, se você medir, tentar medir com o mínimo de energia possível, a partícula vai numa outra trajetória, o que se vira rapidamente totalmente diferente. E de lá, você vai achar que ela tem uma velocidade totalmente diferente. É assim que você explica as incertezas do Weisenberg desse jeito. Perfeito. Obrigado. Na formulação da mecânica quântica do Feynman, a formulação do Feynman, ele quantiza a ação e, bom, é mais clássico do que é usual, aparentemente. E ele fala das trajetórias também. Sim. Eu não conheço a formulação do Feynman, mas existe alguma espécie de relação? Tem um link direto ou não? Existe, existe justamente. Isso que é muito interessante, na verdade. Porque, bom, acontece que eu conheço também um pouquinho a formulação do Feynman. E o Feynman, ele disse o seguinte, que ele vai pegar todas as trajetórias possíveis, que, na verdade, são trajetórias clássicas. Elas têm outras propriedades um pouquinho mais complicadas, mas, enfim, ele vai pegar todas as trajetórias possíveis e ele vai dar um peso, um peso estatístico, ou probabilístico, em cada trajetória. E agora, depois, ele vai fazer a conta da trajetória, entre aspas, mais provável. Então, ele vai reproduzir todas as contas, usando, como se chama, integral de caminho, que são coisas extremamente complicadas nas trajetórias do Feynman. Agora, tem um jeito de simplificar as coisas. Imagine, em vez de, porque o Feynman fez, ele pega a trajetória clássica, ele corta em pedacinhos, ele fabrica uma nova trajetória que é a mais provável no FETA com trajetórias clássicas. Agora, em vez de fazer isso, se você pegar a trajetória quântica dada justamente para a teoria do Bohm-De Bruyne, você encontra uma integral de caminho extremamente simples e, na verdade, dá para fazer a conta direitinho. então, tem uma relação e tem uma relação muito forte, na verdade, e essa relação diz que é só calcular tudo como função daquela trajetória bomeada e está tudo certinho e funciona muito melhor ainda. É uma pena que o Feynman não usou essas trajetórias, na verdade. Eu não sei se eu entendi bem a ideia da gotinha de óleo, mas a ideia é procurar um sistema clássico que reproduza propriedades quânticas. minha analogia. Exatamente. A nossa ideia de criar um condensado de Bose-Einstein não é a mesma? De que? De um condensado de Bose-Einstein ter um sistema quântico com as propriedades clássicas? Ah, não, o condensado de Bose-Einstein vai ser igual a tipo superfluididade ou coisas assim, que não é um sistema clássico, é um sistema quântico grande. que tem muita gente que tem uma confusão geralmente, porque justamente essa confusão vem da confusão da interpretação do Schrödinger, da mecânica quântica. Nessa interpretação usual se diz que tem um sistema clássico, grande, então, o experimentador, por exemplo, um cara que faz a experiência, e tem um sistema pequeno que é o sistema quântico. Então, todo mundo tem aquela noção que um sistema grande é clássico e um sistema pequeno é quântico. Mas essa noção, na verdade, não se aplica, porque se conhece, por exemplo, tem justamente o condensado de Bose-Einstein que pode ser do tamanho que você quiser, portanto, é totalmente clássico. E eu também estou dizendo que o universo não existe nada maior, não é? Bom, apesar do fato que o universo primordial era muito pequeno, mas mesmo assim, mesmo o universo pequeno não tinha nada maior na época, não é? E ele também já era quântico, totalmente quântico. A verdade, por favor, a verdade, isso que é um problema bem famoso também da cosmologia quântica, e como você faz, como você passa de um universo totalmente quântico a um universo totalmente clássico, que o universo da Gênesis, hoje em dia, tudo que a gente se mede é totalmente clássico, portanto, vem de uma função de onda do universo. Então, justamente, lá que vem também de novo aquele mesmo problema da medida, não é? A menção, foi mencionado, universo e nada. E, naturalmente, produz alguma coisa. nada quis dizer exatamente o que eu falei, que é o vácuo, mas é justamente quando é um abuso de palavras, porque justamente o vácuo, o vácuo é definido na mecânica quântica de uma maneira bem diferente de para alguém. As pessoas se imaginam que o vácuo é quando você tira tudo, e aí não fica mais nada, é por isso que eu falei nada. mas, na verdade, o vácuo de verdade não é que você tira tudo. Quer dizer, você tira tudo, mas fica ainda alguma coisa. O que é o vácuo? O vácuo, na verdade, em física, está definido como o estado de mínima energia, que você não pode ir mais, você pode tirar mais energia, mas isso não quer dizer que não tem mais. E a verdade, justamente, tem. Tem o vácuo, o vácuo tem energia, tem flutuações, tem tudo, e aí, esse tudo, dentro do vácuo, ele se torna o universo que a gente observa. Por isso que, bom, é um pouquinho de abuso de palavras dizendo que o universo tudo saiu de nada, mas ele saiu do vácuo. Mas, é verdade, é bem diferente. Sai do vácuo, não sai do nada. Tem razão. Mais perguntas, então? Vamos agradecer, mais uma vez, ao professor Patrick Peter. Obrigado. Agradeço. Agradeço. Obrigado.